Como as pessoas sobreviviam a peste negra em plena Idade Média? Eles achavam que cheirar flor resolvia, que também se chicotear resolvia e outras loucuras por aí. É aqui que você vai saber no vídeo da Loucuras da História. Meu nome é Tawani Rocha e você está no canal Loucuras da História, o canal no qual você vai encontrar muita fofoca de gente. E hoje você vai encontrar muita fofoca e de muita gente. Porque estamos falando de mais ou menos de 75 milhões a 200 milhões de pessoas que foram para o buraco. Ou seja, eu posso estar falando de um Brasil inteiro que foi embora. Por quê? Por causa da peste negra. E por que se chama peste negra? A peste negra, black plate, ela existe, tem esse nome, porque as pessoas ficavam com as extremidades do corpo todas escuras, pretas mesmo. Ficava roxo, preto, e aí ia caindo as partes dos corpos até a pessoa ir para o buraco, né? E aí o que acontece? Tem esse nome e por que não falar simplesmente peste bubônica está meio certo. Tem algumas pessoas que substituem, né? Ao invés de falar peste negra, falam peste bubônica. Está meio certo por quê? Porque a peste negra, ela possui três tipos de problemas que se dá. Que é a peste bubônica, que é a peste pinamônica e a peste septêmica. Eu tenho dificuldade de falar isso aqui. Que são três tipos de peste dentro da peste negra. Eu não acho o melhor nome que se tenha, mas, historicamente, é esse o nome, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas aí. Essa peste vem de onde? De onde ela apareceu? Onde ela apareceu? Bom, as pessoas mais afetadas foram a galera ali da Eurásia e também do norte da África, ok? Lá na cabecinha da África e ali Ásia e também Europa, em grande parte ali. Ou seja, foi para muitos cantos ali daquele lado do mundo. E por quê? Por que que aconteceu? Uma bactéria chamada Ipestes ou Ipestes, não sei, como você sabe, né? Minha área de conhecimento é história. Biologia já vai ser mais, entendeu? Mas essa Ipestes aí era uma bactéria que ficava na pulga do rato. É, não é no rato. Na pulga do rato. E aí a pulga vinha e picava o humano e o humano ficava infectado. Olha que beleza. Mas não só isso, também tinha transmissão pela tosse também, né? Mas o princípio de tudo foram os ratinhos que vinham nas navegações e a partir dos barcos, né? Ali nos locais e foi se espalhando. E sei que eu toco naquela época, a higiene não era da melhor não, tá? A higiene era da pior também, o que fazia com que os ratos proliferassem cada vez mais. Unindo a isso, uma teoria que eu falo pra você. Uma teoria de que, devido a uma galerinha da data de média ter acabado com a vida de vários gatinhos, aumentou a possibilidade da praga. É, porque realmente, em alguns lugares da Europa, alguns gatos, principalmente os pretos, foram mortos. Por quê? Porque eles entendiam que os gatos eram seres do Satã. Gente, olha pro gato. Olha o olhinho de um gato. Por quê pensar isso, gente? O gato é... Entendeu? O gato é maravilhoso demais, mas achavam isso. Então, por isso, tem a teoria aí de que pode ter ajudado, junto com a sujeira, a ausência de gatos e o aumento de ratos vindo ali no cais, aumentado ainda mais a possibilidade da praga. Mas, enfim, né, gata? Antes de falar como que eles resolveram isso pra morrer menos, a gente tem que entender que pra morrer. Foi infectada. Foi infectada. Quanto tempo demorava? Entre dois a sete dias. A peste bubônica, que foi a mais popular, a pessoa tinha 50% de chance de ir para o buraco. E as outras duas, que é aquela, falei, pneumônica e septêmica, 100%. Então, tomou, pegou essa peste aí, enfim, tchau, tchau. Só que você imagina só, uma sociedade extremamente religiosa, no qual, do nada, um monte de gente começa a morrer, ficar com a pele em putrefação e tudo mais. Eles tinham que trazer alguma solução, né? Como assim? Você não se inscreveu no canal? O que que é isso? Se inscreve aí, vai. Eu sei, minha sobrancelha tá falhada. Ignora. Por exemplo, Veneza. Veneza perdeu 85% da população. Milão perdeu pouco. 15%. Imagine 15% do Brasil, ó, vai embora. Ou da sua cidade. Então, foi bastante gente, mas foi pouco. E por quê? Porque ele tomou algumas atitudes. Então, vamos agora aqui pro que eles fizeram pra deter a peste. Primeiríssima ação. Fechamento completo das casas dos infectados. Isso foi feito em Milão, inclusive. Aquela cidade na qual tivemos 15% só de pessoas que foram embora. Então, eles viam ali que a família estava infectada. Não importa se era um ou se era todos. Todos entravam na casa. Eles, pra sessão, eles pegavam a madeira e... Pra pessoa não sair de lá. Pra pessoa ficar lá e não contaminar ninguém. E querendo ou não, é uma atitude moral, é, aliás, ética, bonita. Não. Mas realmente, a pessoa não ia contaminar ninguém, né? Como ela ia contaminar a possibilidade? Então, eles faziam isso com várias casas, pra que as pessoas não saíssem e não contaminassem outras pessoas. Lembrando, eles não sabiam naquela época como você contaminava. Mas eles fizeram isso lá em Milão. Segunda atitude, abandonar a pessoa para morrer. Se ela voltar, quer dizer que ela é sua, é. Igual quando falam de amor, né? Solte, solte o seu amor. Se ele voltar, é porque ele é seu. Se ele não voltar, é porque ele nunca foi seu. Então, era meio que essa política que eles tinham. Em alguns lugares ali, eles falavam assim, ó. Sai da cidade e vai até Polônia. Que ali, onde foi feito isso, era um local que ficava ali, cerca de uma semana na Polônia. Aí a pessoa ia andando. Se ela chegasse na Polônia, quer dizer que ela estava o quê? Suave. Viva. Porque já passou um tempo ali. Do contrário, aí já perdeu, né? Terceira atitude. Quarentena. Ai! É, quarentena. A quarentena nasceu na Itália, na cidade de Cusga. É assim que fala? Deixa eu ver aqui. Ragusa. Ragusa, não, pra mim não parece o nome italiano. Mas na cidade de Ragusa, que é uma comuna lá na Itália. Então, é que eles tiveram essa questão de quarentena. Eles tinham o trinteno e o quarenteno. O que era essa questão de deixar a pessoa isolada por 30 dias e depois aumentou para 40 dias. Virou quarentena quando se passou pra língua inglesa. Mas aí, iniciou-se dessa forma, né? No qual a pessoa ficava 30 dias isolada e pra ver se ela melhorava ou não. Alguns casos melhoraram, outros não. E a cidade foi diminuindo ali o número de moços. Foi uma atitude também. Normalmente, sem ciência. Eles não tinham ali material pra fazer teste. Era só o olho aqui e tá doente. Quarentena. Trintena. Entendeu? Então, era assim que era feito. Então, essa foi a terceira atitude. Normalmente, não foi feita em toda a Europa, em toda a Eurásia, no caso. E nem em todo o norte da África. É muito louco pensar nisso, porque assim, nós vivemos... Ih, alguns anos estamos vivendo ainda em lugares do mundo a questão da pandemia. E assim, nós temos muita informação, né? Nós temos muita facilidade de informação. Internet, TV, enfim. Naquela época, não tinha nem rádio, cara. Não tinha como saber, a galera saber, que estava ocorrendo em grande parte ali dos seus vizinhos. Não tinha como eles saberem. A não ser que eles fossem pra lá. Imagina o caos na cabeça dessa galera. Quarta ação é a questão de migração para as zonas rurais. A cidade estava assim, ó. Abarrotada de gente. Com o cheiro do inferno. Que imagina só como deve estar. Porque uma gente vai na rua, não tem como o cheiro ser bom, né? Então, ali, um monte de rato, um monte de coisa de sujeira. Não que eles ligassem muito pela sujeira. Mas, não estava bom. Então, muita galera foi pra zona rural pra conseguir sobreviver. E ali, plantar sua comidinha. Ter a sua vida ali. Alguns morreram e tudo mais. Mas, isso ocorreu. Quando acaba a peste, essa galera volta com um poder aquisitivo a alguns deles. Porque eles conseguiram ter plantações. Conseguiram arrecadar ali uma sobrevivência. E alguns deles também conseguiram vender aquilo. Mas, não é assunto pra agora. Vamos pra quinta ação. Os médicos e as máscaras. Aterrorizantes, mas também muito cheirosinhas. Em algum momento de sua vida, você já ter visto já alguma foto, alguma imagem, algum jogo. Com a amostra, esses médicos que pareciam corvos, que usavam aquela máscara pontuda. E que você olhava, você ouvia isso naquele. À noite. Você manhava. De dia, de manhava, de dia da noite. Mas, era essa a máscara que eles usavam. Esses médicos, nem todos eram médicos de verdade, tá? Até porque a medicina não era daquelas coisas daquela época. Mas, eles estavam ali pra ajudar na medida possível. E essa roupa que eles utilizavam, era pra quê? Pra que não houvesse contaminação. Eles usavam a máscara. E tinha aquele bico pontudo, por quê? Porque eles acreditavam num negócio chamado miasma. Que o miasma era que a contaminação, pela doença e até outras doenças, era obtida por meio do ar pedido. Do ar, do cheiro. Não estou falando de gotículas contaminadas, como nós sabemos a respeito do que nós tivemos os anos atrás. Eu estou falando de cheiro. Então, eles viam aqueles cheiros terríveis. Ah, não posso me contaminar. Então, eles colocavam a máscara. E na pontinha da máscara, tinha um algodãozinho, um espécie de algodãozinho, com óleos. Com cheiros melhores, mas a menos. Pra que eles não se contaminassem. E, realmente, eles não se contaminavam, porque eles estavam todos fechados, né? Ou seja, uma máscara. Mas, eles achavam que era o cheirinho ali. Mas, imagina. Imagina isso. Gente. Eu adoro essa coisa de conectar a história antiga, o que eu era que eles estavam, com o presente. Porque sempre fica, assim, bizarro. Sempre. Eles acreditavam, realmente, com o cheirinho melhorado. E, já unindo a isso, a sexta ação que eles tinham, que era cheirar flores. E se pode amar. Porque a questão dos olhinhos essenciais, a máscara, era feita, era uma ação feita por médicos. Mas, e a população comum? E, o que eles iam fazer? Eles iam tirar flores. Ai, que coisa romântica. Um monte de gente jogada no chão. Fedendo. Apodrecendo. E você aqui, com uma rosa. Delícia. Era meio que isso. Eles usavam um paninho, aqui. E, aí, usavam uma florzinha. E, aí, tiravam o paninho, tiravam a flor. E, assim, ainda. Diminuía, claro, a questão de contaminação. Só que, novamente, né, gente? Não resolvia, né? Não resolvia de verdade, não, né? Meu Deus. Complicou. E a questão dos flagelantes é o quê? Lembra que eu falei pra você que, na época, eles não tinham comunicação suficiente? Então, não tinha... Não havia como saber, por exemplo, uma pessoa que tá na Itália. Que no norte da África, em alguns lugares, também havia a peste. Não dava pra alguém ali da Ásia saber que na Espanha tinha, por exemplo. E a Itália foi um grande contingente, tá? Vocês têm uns parênteses aqui. Mas, é que não tinha como saber. E vivíamos um momento muito religioso da Igreja Católica. Então, o que aconteceu? Surgiram os flagelantes. Eles entendiam que aquela peste, na verdade, era uma punição divina. Na qual eles precisavam pagar a Deus. Como? Se flagelando. Eles perceberam que, quando eles iam orar nas igrejas e tudo mais, não estava resolvendo. Os sermões não estavam resolvendo. Então, eles surgiram como os salvadores da pátria para se baterem praça pública. Eles saíam juntos, durante... na própria rua, se chicoteando. Tinha mulher que pegava aquele sangue e passava no rosto porque achava que curava. Então, muitos deles, inclusive, ficaram parecendo como mártires e como até divinos, como santos. E surgiram os flagelantes aí que se chicoteavam grandemente. Era uma coisa bizarra e muita galera acreditava mesmo. Então, você imagina o desespero das pessoas. No qual eles achavam que alguém que estava se batendo ali, estava, na verdade, ajudando. Você entende? Você tem noção disso? Eu não consigo ter noção suficiente. Porque é uma coisa bizarra. Completamente bizarra. Então, essas foram algumas formas que a galera lá da D-Média utilizava para se proteger da peste negra. Uma grande parte não conseguiu se proteger porque alguns métodos aí eram meio complicados. Mas muitos deles, hoje, nós utilizamos de formas diferentes. Até hoje. Olha que loucura! Comenta aqui embaixo qual pandemia você quer que eu conte aqui no próximo vídeo. Tem a espanhola, tem até a própria que nós vivemos recentemente. Comenta aqui embaixo que eu posso trazer pra você. Curte o vídeo, que é sempre muito importante. E se inscreve também aqui. Loucuras é história em todas as redes sociais. Tem conteúdo praticamente todos os dias. Um beijo pra você e boas loucuras!